Ai, ai, que sábio. Oba! Salve, salve, família Beleza! Estamos em mais um encontro excepcional ao vivo, certo? Desde já gostei de agradecer as mensagens dos últimos encontros, das últimas lives. Está tudo muito bacana por aqui. Estamos em momento de preparação para esse Enem, provas vestibulares que vocês vão fazer. Desde já quero mandar um abraço aqui para a Gabriela. Falou, vem, Tiagão, já estou na área, já estou. Não vou deixar vocês, jamais eu vou deixar a rapaziada, a Carol, beleza, a cura, vamos para cima. Cara, o encontro de hoje é um encontro bem especial, tá? Um encontro muito bom. Cara, e existe, eu posso ter que falar uma besteira aqui, mas existe uma grande chance do que eu estou falando hoje aparecer na prova do Enem, beleza? Então você gruda em mim aqui, gruda nessa aula, porque eu tenho muita coisa para te falar, alguns detalhes que talvez você não saiba, alguns detalhes teóricos, algumas saídas, assim, que vale muito a pena a gente comentar, beleza? Desde então, sou eu que passo aqui o esquema, né? Só passar os livezinhos para frente, tudo certo. Então desde já para quem não conhece o meu trabalho, toda essa experiência que eu trago para essa live de hoje, tá? Acessa lá o meu perfil, pô, dá essa moralzinha para mim, acessa lá, arroba, professor Tiagão, me segue, deixa o seu like, manda sugestões para as próximas lives. Tiagão, quero ouvir sobre isso, quero ouvir sobre aquilo, quero ouvir sobre elétrica, quero ouvir sobre ótica, sobre mecânica, sobre cinemática, enfim. Manda lá que eu vou dar um jeito de trazer para a nossa live aqui, para os encontros semanais que estão acontecendo aqui todas as quartas-feiras, beleza? Desde já, manda um recado para mim, fala que você está ouvindo bem, que você está me vendo bem, embora o estúdio é pretinho, é tudo escuro, o professor também é pretinho, né? Então quero saber se você está me vendo, beleza? Me vendo bem, me ouvindo bem. Um abraço para o Adnilson, é isso? E é isso, maravilha. Um abraço, meu irmão, vamos para cima, porque hoje vai ser brabo mesmo. Hoje nós vamos com tudo. Então, rapaziada, o encontro de hoje, nada mais, nada menos do que dilatação de sólidos. Então vamos com muita calma. Primeiramente, todo corpo nós sabemos que é feito de átomos, ok? E esses átomos, eles vibram, e a vibração de um átomo é representada pela grandeza física chamada temperatura, beleza? Então toda vez que a gente tem qualquer tipo de corpo, seja ele em um estado sólido, líquido ou gasoso, a intenção é sempre entender que essa vibração de moléculas, ela é representada de maneira matemática, perdão, pela temperatura. Então de maneira matemática, é a temperatura que nos mostra o quanto agitados estão essas moléculas do corpo. Beleza. Feito isso, eu coloquei uma cena aqui, que seria uma caneca, uma xícara, você chama, do que você quiser, tá? Onde inicialmente foi colocado um pequeno termômetro nela, e esse termômetro mediu aí 25 graus Celsius. O que que isso significa? As partículas desse corpíteo, elas possuem uma vibração representada por este valor, 25. Então elas vibram, elas empurram umas às outras, elas colidem entre si, beleza. Isso mostra que elas ocupam um certo lugar no espaço. Agora, a partir do momento que essa canequinha passa por um procedimento de aquecimento, um aquecimento onde ela vai receber calor, e essa troca de calor faz com que ela mude de temperatura, olha o que vai acontecer. Numa nova análise interna, olhando internamente, eu vejo essas partículas vibrando mais, porque elas estarão num grau de vibração maior, elas se mexem mais rápido. Só que automaticamente, elas vão ter mais energia para empurrar umas às outras. Então, como uma começa a empurrar, cutucar outra, cutucar outra, cutucar outra, automaticamente, elas vão se empurrando. Então, significa que o tamanho do corpo acaba aumentando para que essas partículas, após esse aumento de vibração, se tornem novamente confortáveis nessa nova, nesse novo modo de vibração. Beleza? Então, esse aumento de dimensão se chama dilatação térmica. Então, dilatação térmica nada mais é, nada menos é do que uma alteração na dimensão do corpo devido a uma alteração de temperatura. É isso. Simples assim. Então, você escreve porque nós estamos aqui para aprender. Beleza? Dilatação térmica, você coloca para mim aí. Seria uma variação, vem na minha, uma variação da dimensão do corpo. Anota essa. Variação da dimensão do corpo. Beleza? Devido ao aumento de temperatura ou redução de temperatura, portanto, o Tiagão coloca aqui devido a variação da temperatura, tá? Bem na boa, bem tranquilo. Então, toda vez que um corpo sofre uma alteração de temperatura, tanto aumentar quanto diminuir, essa mudança de temperatura vai fazer com que essas moléculas vibrem mais, vibrem menos, se agitem mais, se agitem menos, e isso vai fazer com que esse cara tome um novo tamanho. Ele vai ocupar um novo lugar no espaço. Beleza? Se você tá entendendo do que eu tô falando até esse momento, dá um salve aqui pra mim no chat e fala assim, ó, Tiagão, eu estou entendendo. Fala pra mim e aproveita esse momento e já fala de que cidade que você é, em que escola você estuda, se você tá pegando filme pro Enem, se você quer passar meu menino, se você tá afim de o ano que vem não tá me assistindo. Tiagão, eu não quero te ver o ano que vem. Então, vou passar nesse trem logo. Fala pra mim aí. Fala, por favor. Vamos embora. Enquanto isso, seguimos. A partir do momento que você sacou que a dilatação é uma variação da dimensão, a gente já começa com alguns detalhes, né? Eu disse variação de dimensão, eu não disse aumento de tamanho, eu não disse redução de tamanho, eu disse variação. Então, significa que dilatação térmica ela pode ser tanto pra mais quanto pra menos. Beleza? Então, se eu tiver um aumento de temperatura, aumentamos a vibração de moléculas, o cara vai ocupar um espaço maior. Teremos uma expansão, beleza? Se a temperatura ambiente reduzir, se a temperatura do corpo reduzir, o grau de vibração de moléculas vai ficar cada vez menor, automaticamente esse corpinho vai acabar contraindo, tá? Então, dilatação térmica não é sinônimo de aumento de tamanho. Dilatação térmica significa variação do tamanho. isso tem que ficar muito claro hoje aqui pra ninguém se perder e ficar tudo suave. Beleza? Seguimos. Automaticamente, a gente tenta num pequeno momento onde eu mostro, né? Do que que depende essa dilatação? Do que que depende esse aumento? Como é que eu posso medir? Como é que eu posso calcular? Mas pra isso, só revisando aqui uma imagem, então, bem simples, veja, agitação molecular, elas estão vibrando de um certo forma, se eu aumento a temperatura, elas vão vibrar mais, vão vibrar mais, 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 vão empurrar umas às outras até ocupar um espaço maior ou se a temperatura reduzir, vão ocupar um espaço menor. Essa é a pegada, é desse jeito que nós estamos aprendendo nessa tarde, início de noite de hoje. Beleza? Aí tem uma coisa que é bem importante. Eu quero que você entenda que essa dilatação, ou seja, esse aumento ou essa redução, ele é muito pequeno. Muito pequeno. Então, ou seja, do que eu tô falando? Você não vai aquecer uma chaleira e vai ver o tamanho dela aumentando? Não tem como isso acontecer, cara, é uma dilatação praticamente imperceptível. Acontece, mas é algo bem pequenininho. Não dá pra ver a olho no que acontece. Então, a gente tem que acreditar que acontece e nós temos algumas provas de que fato isso acontece, tá? Então, às vezes, devido a essa dilatação, mesmo sendo muito pequena, as grandes provas que nós temos, a prova da existência da dilatação está em relação a algumas quebras de materiais. Alguns materiais podem quebrar. Então, escrevo. Quebrar, corto. Alguma coisa pode dilatar tanto, tanto, tanto que pode quebrar. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples. Que diferença tem entre um vidro comum e um pirex? O vidro comum, ele se dilata muito facilmente. Qualquer mudança de temperatura, ele já tá vendo. Agora, o pirex, não, ele demora pra dilatar. Por isso que no forno faz uma lasanha, faz um empadrão, por exemplo. Esse pirex acaba demorando pra poder esquentar, automaticamente a chance de ele quebrar é bem menor. Beleza? Então, o pirex, certamente, se dilata menos do que o vidro comum. E é por esse motivo que ele se dilata de maneira diferente. Beleza? Tá? O pessoal perguntou ali, a professor, a Denilson Mota mandou de novo, professor, segue uma experiência que mostra como acontece. Fala pra nós aí, que daqui a pouco a gente comenta. Você não vai falar besteira, hein, cara? Não vai falar besteira? Nós estamos ao vivo aqui, hein? Não vai me sacanear aqui, hein? Vamos embora. Atenção. Então, veja lá. Se liga. Algumas provas de que isso acontece, tá? Vou colocar aqui alguns exemplos, algumas imagens pra gente entender. Então, como que a dilatação térmica é contextualizada nos vestibulares? se conseguir colocar só na tela inteira pro pessoal ali poder ver essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui é bem importante. Veja. Nós temos aqui uma mesa com um mule, nós temos duas xícaras de café. Beleza? E aí, o que que acontece? Quando eu coloco um chá muito quente dentro dessa xícara, o que que acaba rolando? Vem na minha agora, vem na minha agora, vem na minha agora. O que que acaba acontecendo? Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. O que que acaba acontecendo, cara, é que a parte interna da xícara, a parte interna da caneca, vai dilatar mais do que a parte externa. Porque até o calor ser conduzido pela essa espessura de cerâmica, ele demora. Porque ele não é um bom condutor de calor. Então, a parte interna esquenta mais rápido do que a externa. E aí, o que que acaba acontecendo com essa xícara, com essa caneca, acaba quebrando, acaba rachando. Então, isso aqui é consequência da dilatação térmica. E é exatamente o que o Enem vai te cobrar, meu querido. É exatamente o que o Enem vai te cobrar, meu querido. Ele talvez não coloque uma relação matemática, uma fórmula que eu também já vou mostrar aqui, mas o Enem talvez ele não venha nessa linha. O Enem vai trazer a ideia de resolução de problemas. Ele quer que você marque uma alternativa para resolver o problema que ele te oferece. Então, nesse caso, qual é a ideia? Se eu tenho uma certa caneca de cerâmica, vamos procurar alguma cerâmica que não dilate tão fortemente. Algo desse tipo. Beleza? Então, por isso que é muito difícil quebrar caneca de alumínio, coisas que conduzem o calor rapidamente. A cerâmica não, conduz muito pouco o calor. Então, automaticamente, a parte interna esquenta mais rápido do que a externa. Então, não dá tempo do calor chegar do outro lado. Esse cara acaba quebrando. Beleza? Então, uma frase que você pode marcar aí. Anota. A dilatação interna, então, da caneca será maior que a dilatação externa. Motivo? O vidro é um péssimo condutor de calor. Esse motivo é exatamente o que vai estar escrito nas alternativas, ô fofinho, ô fofinha. Então, é assim que aparece dilatação no Enem. Colocando situações do cotidiano. É isso que ele faz. Beleza? O pessoal está falando ali. Beleza, Gabriela? Isso se dá pelas ligações químicas, prof? Com certeza, filha. Cada átomo tem um tipo de ligação. Cada tipo de corpo se coloca nessa situação. Beleza? Então, é exatamente por cada corpo possuir ligações químicas diferentes que ele vai ser conduzido a esse calor de maneira diferente automaticamente. Cada corpo vai se dilatar de uma forma diferente. Beleza, Gabi? Tranquilo? Deixa eu ver o que ela colocou para nós ali. A Denilson, vamos embora. Você pega uma base pequena de ferro, coloca um laser e aponta e faz um risco onde ele está. Beleza. Aí coloca alguma fonte de calor, o ferro, por exemplo, uma vela acesa, por exemplo. Beleza? A gente consegue visualizar a luz do laser. É uma forma de fazer assim. Denilson, show de bola. Gente, obrigado por estar participando dessa live, cara. Pô, está massa para caramba, está massa? Continua mandando, hein? Continua mandando, cara. Pô, Tiago, eu tive uma ideia muito louca que eu vou fazer em casa. Faz um vídeo, me filma, manda para mim no Instagram, manda para a rapaziada aqui do nosso estúdio. Cara, vamos dar um jeito de se comunicar. A internet está aqui para nos aproximar. Beleza? Seguindo, um outro exemplo de dia a dia. Cara, quem nunca visualizou, participou, construiu? Hoje vocês são estudantes, vocês são jovens, mas hoje vocês vão ter muito dinheiro, cara, para construir a casa de vocês, do jeito que vocês querem, mas aí vocês vão querer colocar, por exemplo, um azulejo no banheiro. Pô, daí o pedreiro vai falar, pô, cara, eu tenho que comprar o azulejo, a massa corrida para poder grudar o azulejo, só que ele vai falar um pouquinho sobre uma coisa chamada, uma coisa chamada que fica aqui no meio, aqui, ó, uma coisa chamada que fica no meio, essa junta aqui, que o pessoal chama de, pô, eu esqueci o nome desse negócio, cara. Quer lembrar o nome desse negócio que vai entre a junta do piso do azulejo ali, agora eu esqueci, a massinha, esqueci o nome, o pessoal do estúdio aqui também não sabe, eu acho. Sabe o nome disso? Não. Não? É, o que fica no meio do azulejo ali, pô, tá mal na minha cabeça até agora. Enfim, quem lembrar, fala aí. Beleza? Então, qual é o lance? Se eu coloco o piso do azulejo encostadinho no outro, vai que acontece um superaquecimento do banheiro e esse piso acaba se dilatando, né? Então, vai acabar um tocando no outro, querendo invadir o espaço do outro. Então, devido a essa dilatação, ele pode rachar. Rejunte, epóteses, pô, obrigado, Maxwell, obrigado, Gabi. Porra, gente, pô, vocês são fera, vocês são fera, isso é fera demais. Beleza. Então, esse rejunte vai fazer, de fato, com que os caras não se toquem, né? Assim evita a quebra do azulejo. A quebra do azulejo. Então, é mais uma questão que o Enem poderia explorar, por que não? Tá? Então, a dilatação térmica, o grande motivo, então, veja bem, não dá pra ver ela ao vivo, como é um carro se mexendo, uma luz que acende, como tem várias áreas da física que dá de ver. A dilatação térmica, ela é muito micro, ela é muito pequenininha. Mas, através de experimentos práticos, a gente consegue ter noção de que, de fato, ela existe. Beleza? Tá? Isso é bem importante, bem importante. Então, marca essa frase aí que é boa, eu coloquei pra você aí, ó. As juntas de dilatação, que é o EPOC, que é o que o pessoal colocou ali, rejunte, beleza? Podem evitar essas fissuras e rachaduras entre os pisos, as ruas de banheiro, cozinha, enfim, aonde você for colocar piso e as ruas, beleza? Aí a Gabi falou assim, por isso que as pastilhas são de vidro, e não precisa de rejuntos. Não precisa porque o vidro conduz pouco calor. Ó, Gabi, é isso aí, cara. Pô, é isso aí, cara. Pô, é isso aí. Beleza. Segue. Aí aparece esse maluco aqui. Eu quero saber, se alguém adivinha o que eu vou falar agora. Esse cara tá botando aqui, ó, a dor aqui na boca. O que que tem essa cara de tipo azedo com a dilatação térmica? Quem falar agora... Cara, deixa eu ver o que eu posso oferecer pra essa pessoa, cara. Cara, eu não posso oferecer nada online mesmo, porque eles não sabem de que país vocês são, de que estado vocês são. Mas quem adivinhar por que que esse cara está com uma dor de dente, alguma coisa assim, por que que isso tem a ver com a dilatação? Fala agora. Enquanto isso, eu apago aqui o nosso quadrão, porque eu vou fazer algumas coisas agora, tá? Então eu gostaria que você falasse por qual motivo a dilatação pode interferir no dente desse camarada. Então lá vamos nós. Ih, gente, esse encontro de hoje tá sendo bom demais, hein? Tá sendo muito bom. Bota pra nós aí, bota pra nós aí. Beleza. A sensibilidade, mas eu vou dizer o seguinte, nós, brasileiros principalmente, temos muito hábito de comer e ao mesmo tempo beber. Tem gente que diz assim, ó, eu sou um cara que eu preciso comer e beber junto, assim. Tem gente que come direto e depois tomar alguma coisa, né? Eu não, cara, eu sou um cara que eu tenho esse problema. Eu como, já tomo um negocinho. Como, tomo um negocinho. Quem é assim também, fala aí também, tá? Mas a ideia seria assim, quando a gente come algo que é muito quente e a gente mistura excessivamente algo que é muito gelado, tipo, cara, coloquei uma coisa que tá muito quente na boca. Aí, tá prendendo, tá prendendo, vai lá e bota uma Coca-Cola bem gelada. Cara, isso de maneira excessiva é ruim. Pelo mesmo motivo. Porque o dente logo, ele tá bem quente, daqui a pouco você, uuuh, joga um choque térmico nele. Isso pode gerar uma dilatação e provocar as rachaduras, tá? E aí que podem dar chance pro azar de aparecer uma carizinha ali. Por que não? Claro, né? Escova o dente. Mas é um pré-requisito, tá? Então a frase é, misturar comida muito quente com bebidas geladas excessivamente pode provocar danos aos dentes, como a quebra dos dentes e cariz que podem acontecer quando há dilatação das obstruções. Então, cara, tudo isso aqui é física do cotidiano. O que eu trouxe pra você aqui é o que o Enem coloca. É o que o Enem julga. É ele que é uma resolução pra isso. Ele quer que você diga o que é, cara. Tá? Então para com esse negócio de que física, é conta, para com esse negócio de que física é fórmula. Também tem? Também tem. Mas se você tá focando para o Enem, principalmente, cara, das 15 questões de física, cara, três ou quatro vai ser de conta. Então se você matar as outras 11 teóricas, tá tudo bem. Aí você faz 11 de física, 11 de biologia, 11 de química, você já tá com 30 blocos em natureza. E já tá muito bom. Vai chegar em 40, vai chegar, tá? Então seja esperto. não vá no mesmo bonde que os outros. Seja diferente. Pegue a prova, estude a prova, veja o que cai na prova. Quando você estiver andando na rua, dá uma pirada. Pô, isso aqui podia ser isso, isso aqui podia ser aquilo. Ô Tiago, manda aí você, as pessoas vão me chamar de louco. As pessoas vão te chamar de louco, querido, você é um vestibulando. Você tá nesse momento da sua vida. Beleza? Tá? E aí a galera perguntou o dente funciona como mau condutor? Com certeza. Beleza? Assim como o vidro. Tá? Em frente então. Próxima parte agora. Bom, quais são os fatores que interferem na dilatação de um corpo? Aqui nós temos a imagem de um trilho de trem, como vocês podem perceber. Esse trilho de trem, vejam vocês, ele tem uma fenda aqui no meio, né? Justamente essa fenda existe pelo mesmo motivo que o espaço entre os azulejos existe, né? Então com certeza esse espacinho aqui serve pra quê? Porque se uma parte do trilho dilatar e a outra parte dilatar também, talvez eles não dêem tempo nem de se chocar, porque é uma dilatação muito pouquinha. uma coisa se você encaixar um no outro, cara, qualquer tipo de mudança de temperatura eles vão esbarrar um no outro e o trilho vai acabar entortando. E aí quando o trem passar é capaz de ele descair lá. Beleza? Desse jeitinho. Bom, então quais são os fatores que interferem na dilatação de um corpo? Lá vamos nós. Primeiro fator, a dimensão do corpo antes do aquecimento. Isso é muito importante. Vou colocar aqui um esquema Bens, para você entender. Imagine você aqui um... Gente, eu sou péssimo de desenho, tá? Juro, eu sou péssimo. Aqui eu tenho um parafuso. Eu acabei de falar que eu sou péssimo. Beleza. Aí nesse parafuso aqui tem lá a porquinha, que é onde a gente vai encaixar o nosso parafusinho. Beleza? Vem na boa, galera. Vem na boa, vem na boa. Isso aqui não é uma videoaula, isso aqui é uma conversa. Uma conversa online. Só que no caso só eu estou falando. Tá? Beleza. Veja aqui. O parafuso, ele é do mesmo tipo de material que a porquinha. Vamos supor que ambos sejam feitos de alumínio, tá? Brisa comigo aqui. Alumínio. Beleza. só que o nosso parafuso tá meio que encaixado, assim, ele não tá bem fixo, assim, bem rente, mas tá dentro. Então, se existe um espacinho entre o parafuso e a porta, eu posso dizer que o tamanho, também vou botar tamanho pra ficar bem fácil entender. O tamanho inicial do parafuso, o tamanho inicial do parafuso, e aqui o tamanho inicial da porquinha. veja que o tamanho da porca é maior que o tamanho do parafuso. Ótimo. São do mesmo tipo de material, mas a porca é maior. A pergunta que fica no ar é, quando eu submeter esse sistema ao aquecimento, ambos vão aumentar de tamanho, suas partículas vão se aestar cada vez mais. Porém, na prática, nós vamos observar que esta folga ela tende a aumentar. A porca no final vai ficar grandona, o parafuso no final também vai aumentar, mas a diferença entre eles experimentalmente vai aumentar. Olha o que eu estou escrevendo. A diferença entre os seus tamanhos a diferença entre os tamanhos vai aumentar. Cara, eu estou escrevendo tudo para você marcar aí, hein? Não seja bocó, anota entre os tamanhos vai aumentar. Cara, por que que isso acontece? A partir do momento que a porquinha é maior, significa que ela vai ter mais átomos, ela vai ter mais partículas se agitando, mais partículas se empurrando, tipo, vamos, turma, vamos embora. E o parafuso, não. Ele é menor, tem pouca partícula, tem pouca matéria, esse vamos, turma, não vai ser tão grande. Sabe o que eu falei? Então, com certeza, o cara que inicialmente é maior, ele vai se dilatar mais que o outro. Então, não é porque são de mesmo tipo de material, vão ser feitos do mesmo tipo de substância que vão se dilatar igualmente. A resposta é não. Quem vai se dilatar mais? Quem é maior. Então, se dois corpos feitos do mesmo tipo de material, então não cai nessa, porém feitos do mesmo tipo de material, forem submetidos à mesma variação de temperatura, mas inicialmente forem superer, o maior vai se dilatar mais. beleza? E essa é a frase que eu coloco aí para você anotar. Coloquei, quanto maior o tamanho do corpo, maior a quantidade de moléculas para expansão ou contração do mesmo. Então, quem é maior, tanto aumenta mais quanto dilata mais. Beleza? Aumenta mais quanto contrai mais. Tá? Então, bem pertinente, pessoal, tem outro chat ali embaixo acontecendo. Obrigado por colocar, querido. Aqui a Stephanie mandando, Gabriel mandando, a Cat mandando, o pessoal respondendo. Pô, que legal, gente. Top. Top mesmo, Gabi. Isso é top mesmo, mas é muito top, mas é física. Beleza? Então, o tamanho do cara antes do negócio rolar, isso importa bastante. Então, quanto maior o cara, mais dilata. Beleza? Depois, aparece esse termo aqui, né? Que é um coeficiente de dilatação. Vamos entender. Cara, o que é um coeficiente de dilatação? Olha pra mim, foca aqui, mas não só em mim, agora que eu vou falar pra essa galera com todo amor. Atenção. O coeficiente de dilatação nada mais é, nada menos é do que a taxa de variação da dimensão. forte, agora não entendi nada. Vou mostrar. Atenção, atenção, o coeficiente é a taxa de variação da dimensão. O coeficiente é a taxa de variação da dimensão. Eu vou dar um exemplo, cara, vocês vão entender isso aqui tranquilamente. Esse coeficiente pode ter três nomes em uma prova. Essa taxa pode ser chamada de uma taxa linear, que eu já vou explicar o que é. Essa taxa pode ser uma taxa superficial, que eu já vou explicar o que é, brota em mim aqui. E ela pode ser uma taxa volumétrica. Cara, eu tenho certeza que você nunca assistiu na internet uma aula como essa que eu estou dando hoje. Você não assistiu, eu tenho certeza que não. porque isso aqui é Enem, meu irmão. Isso aqui é Enem. Vamos embora. Bom, o que seria um exemplo? Vou dar um exemplo assim. Ah, eu tenho que o coeficiente de dilatação linear do ferro é só um exemplo. Eu não sei quanto é de cabeça, é só um exemplo. Ele vale dois vezes dez a menos cinco graus Celsius a menos um. Cara, o que que isso significa? Que qualquer coisa feita de ferro tem essa taxa de dilatação. o que que isso significa? Isso significa 0,00002 atenção unidades por graus Celsius. Não entendi, explica mais. Claro que eu vou explicar, meu, você merece, se liga. o que que eu tô querendo dizer? Se eu pegar uma régua de ferro que tem dez centímetros, o que que isso quer dizer? A cada grau Celsius que eu aumentar de temperatura ou que eu diminuir de temperatura, essa régua vai aumentar ou diminuir isso aqui em centímetros. Se a barra estiver em metros, aumenta ou diminui isso em metros. Ah, se for um trilho de trem em quilômetros, vai ser isso em quilômetros. Portanto, esse coeficiente de dilatação, seja linear, superficial, volumétrico, ele vale para qualquer unidade de medida. vale para qualquer unidade de medida. Então, você não precisa necessariamente trabalhar os cálculos que eu vou mostrar já como faz sempre no sistema internacional. Não precisa. Se o volume estiver em litro, trabalhe em litro, porque o coeficiente vale para ele. Se a área estiver em metro quadrado, você trabalhe tudo em metro quadrado, porque o coeficiente vale para ele. Se o tamanho de uma barra estiver em milímetro, trabalhe tudo em milímetro, porque o coeficiente vale para ele. Então, ele vale para qualquer tipo de unidade. mas você precisa entender o que que ele significa. Então, a taxa desse valor significa a cada grau Celsius, a cada grau de temperatura que aumentar ou diminuir, ele vai aumentar ou diminuir isso na unidade inicial. Então, se no começo ele estiver em metro cúbico, aumenta isso em metro cúbico. Se no começo estiver em litro, aumenta ou diminui isso em litro. Se você está conseguindo entender o que é o coeficiente, fala para mim, Tiagão, agora eu entendi. Fala agora. Enquanto isso, eu estou lendo aqui um chat aqui para a galera aqui. Beleza. Exceção de dilatação de sólidos, exatamente, Stephanie, exatamente sim entendido, respondendo, participando. Alô, Gabriel mandou ali também, a chat maravilha. Pô, que massa, hein, gente? Maravilha, vocês estão aí mesmo, hein? Beleza. Bom, então, falamos sobre ele, né? Coeficiente de dilatação, joga na tela para a galera, joga lá, então. É a taxa de variação da dimensão do corpo por unidade de variação de temperatura. Beleza. Exatamente isso que nós falamos. E o último quesito aí, bem claro, né, gente? A variação de temperatura, porque se não tiver mudança de temperatura, eu não vou ter dilatação, né? Então, quanto mais a temperatura, essa nossa temperatura muda, tanto para mais, quanto para menos, mais vai mudar de tamanho. Mas vejam o que eu estou falando, ó, cara. Tanto o nosso coeficiente de dilatação linear, superficial, volumétrico, são caras bem pequenos, ó. São de uma ordem de grandeza 10 a menos 5. Por isso que ele é imperceptível a olho nu. Por isso que só com experimentos para a gente provar que a coisa de fato se dilatou. Beleza? Tá? Então, beleza. A variação de temperatura é ok. Então, agora chegamos àquilo que eu vou convergir com as coisas que você aprendeu na sua escola, que você aprendeu no cursinho que você fez, tá? Agora eu vou falar o que você já ouviu falar. Só que agora o que eu vou falar, de fato, vai fazer sentido, cara, porque nós acabamos de dar toda a base, todo o chão, né? Então, seria assim, ó. Veja. Do que que depende de uma dilatação linear? Quem é que se dilata linearmente? Cara, se eu for ver bem a real mesmo, a real, a real. Olha pra mim agora. Não existe uma dilatação linear aqui hoje. A dilatação linear é uma aproximação. Repito. A dilatação linear é uma aproximação. Porque, veja aí, todo o corpo tem um volume. Todo o corpo é tridimensional. Todo o corpo tem comprimento, largura, espessura. Todo ele tem. Até uma régua, até uma régua. A régua não tem uma espessurinha assim, ó, meu querido? Minha não tem um comprometinho assim, meu querido? Então, a régua tem um volume. Porém, como a dilatação é muito picute-cute, a dilatação da espessura da régua, cara, a gente pode desprezar. Então, a régua vai se dilatar muito mais em comprimento do que em espessura. Por isso que a gente descarta a possibilidade. Então, a gente separa alguns corpos, como alguns se dilatam só em comprimento, outros vão se dilatar só numa superfície, numa área que é o que se destaca, né? E outros vão se dilatar volumetricamente porque o seu volume de impacto tem que ser considerado. Beleza? Perguntas ali, o pessoal está falando, professor, volta o slide anterior, por favor, rapidinho. Olha, querida, tu não atrapalha aqui o que eu estou fazendo, hein? Estou voltando. Não atrapalha. Beleza, Guedes? Beleza, tira um print. Beleza, por isso que eu vou ler o que o Denilson está falando. Professor, quando a gente entra na água, a parte mais superficial dela tem uma temperatura maior, sendo que assim os volumes são diferentes. Cara, mas daí já tem a ver com o calor específico, tá, Denilson? Então, já é uma outra história. Não podemos afirmar. Pode ter influência? Pode. Mas não pode afirmar que é de fato por conta da dilatação. Beleza? Então, vamos com calma, tá? Seguindo, então. Como calcular a dilatação? Então, a dilatação térmica linear são corpos que se dilatam principalmente em uma dimensão. Dilatação é apenas comprimento, ele é predominante. Olha só o que eu estou colocando, predominante. Quer dizer que os outros são quase nada perto dessa dilatação de comprimento. Beleza? Então, quem são esses caras? Então, nos testes, nos enunciados que envolvem cálculos, terão esses termos. Quando esses termos aparecerem, você vai saber que é uma dilatação linear. Ah, aí eu venho. Aches, vigas, réguas, agulhas, postes, trilhos de treino e anéis. Anéis? Anéis? Cara, o anel nada mais é do que uma coisa compridinha que dobrado, querido. Anel não tem área. O anel é vazio. Então, o anel se dilata linearmente. Cuidado fofo, cuidado fofa. Beleza. Como é que se calcula isso? Cara, foi o que nós falamos, ó. O delta L é o que a gente chama de dilatação. É a variação do comprimento. É o quanto aumentou ou o quanto diminuiu. Isso é igual ao quê? Aqueles três fatores que eu disse. O tamanho inicial, alfa, coeficiente de dilatação. Então, esse coeficiente linear nós vamos chamar de alfa. E a prova chama bem assim. Coeficiente de dilatação linear. Aí você sabe que é o alfa. Quando é linear, o termo linear é o alfa. Delta T, variação de temperatura. Então, cara, isso aqui é o que a gente falou. Então, às vezes, se você esqueceu da fórmula, mas você lembra, pô, quanto maior o tamanho, mais se dilata. Quanto maior o coeficiente, a hora a taxa mais se dilata. E quanto mais variar a temperatura, também mais se dilata. Por isso, é um vez o outro, vez o outro. Beleza. Então, e como eu disse, não precisa trabalhar tudo no sistema internacional. Se o tamanho inicial estiver em centímetros, a variação do tamanho vai estar em centímetro. Se o tamanho inicial estiver em milímetro, a variação do tamanho vai estar em milímetro. e assim por diante. Tá. Aí existe a outra, que é a dilatação onde predomina a superfície. Então, são corpos que se dilatam, são coisas que têm área. Se dilatam em área. Quem são esses caras? Disco, disco de vinil, CD. Beleza. Pratos, pisos, azulejo, as moedas, tampa de panela. Tudo isso é dilatação superficial. E aí, como ele vai se dilatar em duas dimensões, a taxa de dilatação dele, o coeficiente, passa a ser o dobro do que seria em uma dimensão. Não sei se você entende. Então, se eu pegar um comprimento, uma régua de ferro, e depois pegar uma chapa de ferro, o coeficiente de um vai ser o dobro do outro, porque um é só para uma dimensão e outro para duas dimensões. Por isso que na sua escola, no seu cursinho, você ouviu falar que o beta, ele vale duas vezes o alfa. Porque o alfa é para uma dimensão. E o beta, então, para duas dimensões. E da mesma forma, funciona. Não precisa trabalhar tudo no sistema internacional. Basta que, se isso aqui estiver em centímetro quadrado, a variação do espaço também vai estar em centímetro quadrado. Se isso aqui estiver em quilômetro quadrado, a variação da área, a variação da superfície, também vai estar em quilômetro quadrado. Beleza? Aí ele colocou ali para nós, professor Gabriela, foi a exemplo do trilho do trem que precisa ter um certo distanciamento. Não existe outro material que não se dilate para fazer com que ele evitasse o acidente? Cara, até tem, né? Mas geralmente um trilho de trem, pô, ele tem quilômetros, cara. Para você investir é muita grana, né? Então, mas vale colocar o material mais em conta, colocar esse espaço e ir fazendo manutenção toda hora. Eu faria assim como os caras fazem. Beleza? A Denilson, eles se dilatam sempre de forma proporcional. Beleza, é isso aí. Segue o plano e a última dilatação, dilatação volumétrica, né? Para aqueles caras que o volume é predominante. Você olha para o corpo, você sabe que ele tem um volume. Ele não é só comprimento, ele não é só área, ele tem um volume. Beleza. Quem são esses caras no meio de um enunciado? São as esferas, são os cubos, são os cilindros, tijolo, copo, coisas com volume. Coisas com volume, peças com volume. Beleza pura? Tá, seguimos firmes. Bom, feito isso, o nosso gama com eficiência de dilatação volumétrica vale em três dimensões lineares. Por isso, é muito comum em prova ele falar que uma esfera se dilata, se liga agora, se liga agora, se liga agora. Tem questões de prova que às vezes ele fala que é um tipo de dilatação de uma esfera, uma esfera de alumínio, mas ele fornece o coeficiente de dilatação linear, o alumínio. Aí você vai secular e coloca, pá! Não. Se a esfera se dilata volumetricamente, você tem que pegar o coeficiente linear do material que é feito dela e multiplicar por três, porque a esfera se dilata volumetricamente. Tá? Então, só fica esperto se o coeficiente que ele vai te dar na hora será o linear, o superficial ou o volumétrico e se a dilatação predominante é a linear, superficial ou volumétrico. Beleza? Fique esperto. Feito isso, interpretando questões, vou fazer um mazinho aqui só pra gente entender. Lá vai nós. Concentra. Questãozinha UERJ 2016, questãozinha boa, interpretação boa, lá vai nós. Fenda na ponte Rio-Niterói. É uma junta de dilatação. Aqui ele acabou de apresentar pra você o tema da questão, do que ela se trata. Aí ele vem, de acordo com a CCR, que eu também não sei o que que é, no trecho sobre a Baía de Guanabara, as fendas existem a cada 400 metros, porque a ponte é muito grande, né? Eles colocam um pedaço de concreto pra que simplesmente uma não encaixe na outra e existe uma separaçãozinha entre elas de 13 centímetros de abertura. Justamente não estão encaixadas porque se dilatarem pode quebrar a ponte. Beleza. Admita que o material dos blocos que constituem a ponte Rio-Niterói sejam de concreto, cujo coeficiente de dilatação linear é igual a 1,10 a menos 5. Cara, você não tem que ficar... Eu já vou te dizer isso agora, meu querido. Coloca... Não, deixa assim. Deixa. Isso é você antes de eu falar. Você circula o 400. Você circula o 13. Você circula o coeficiente. Mas você não circulou a parte mais importante, que é o tipo de dilatação que está acontecendo. Querido, olha quantas letras tem nesse enunciado. Tem muita palavra. Então os números são em poucos. Então o número já chama a atenção só de olhar. Então nem fica sobriendo isso aqui não, querido. Não faz isso não. Você tem que puxar setas e escrever do que se trata. É dilatação linear? É calor sensível? É uma relação de resistores? É um exercício de movimento? Você tem que dizer o que é? Que assunto que é? E isso vai trazer as formas para que você tente resolver isso numa questão de cálculo ou uma questão teórica você já vai matar na hora porque você está focado no assunto. Você não está preocupado com a fórmula em si. Eu sei que dependendo da cidade que você é, do estado que você é, você foi ensinado dessa forma, dessa forma mais antiga. Tudo bem, a gente respeita toda a história dos professores que trouxeram até aqui, mas querido, a prova mudou. A prova mudou, a prova do Enem não é a prova lá daquela tua escola que o professor dava os dados se você botava uma equação, tirava nove, tirava dez, achava que era o cara, eu vou falar para você, você não é o cara. O cara é aquele cara que sabe interpretar. E para interpretar, ele tem que dominar a teoria, fofa. A teoria. E é o que eu estou tentando com muita humildade, muita simplicidade, trazer para vocês hoje aqui. Beleza? Tá? Feito isso, então, ele pergunta, determina a variação necessária de temperatura, então ele quer que a gente ache o ΔT, a variação de temperatura, para que as duas bordas de uma fenda citada aí nessa reportagem se unam. Bom, a primeira coisa que eu indico você a fazer em qualquer exercício de física é desenhar. Pô, Tiago, então são dois blocos de concreto, cada um deles tem um tamanho inicial de 400 metros, esse é o tamanho inicial dos caras, bem humilde, estou mostrando para você aqui, bem na boa, 400 metros, e existe uma fenda entre eles de 13 centímetros. Ótimo. E aí a gente vai aquecer, vai aquecer, vai aquecer, a tendência. são esses caras que se dilatarem cada um um pouco até se juntar. Só que a dilatação térmica, as relações de dilatação são para um corpo, não são para dois, então nesse caso é linear, porque nós temos uma ponte, temos uma barra, beleza? Vs ΔT. Então o que a gente vai fazer? Ao invés de pensar que cada bloco se dilata à metade, nós vamos esquecer que um bloco se dilata e vamos dizer que o outro vai se dilatar tudo, que no caso seria a mesma coisa. Então a dilatação total para que eles se encontrem é esse 13 centímetros. Beleza. Aí eu tenho que tomar aquele cuidado que eu disse. Os valores que você coloca aqui não precisam ser no sistema internacional, mas precisam ser coincidentes. Centímetro, centímetro, metro, metro, quilômetro, quilômetro, então nós temos que mexer em algo. Aí você vê aquilo que é mais fácil, né? Bom, Tiagão, a minha dilatação está em centímetro, eu quero botar 13. Então bota 13, querido. Beleza. O L inicial é o tamanho inicial do bloco. São 400 metros, mas eu preciso converter isso para centímetros. Então eu boto 400. Bom, metros são 100 centímetros, né, Tiagão? Então você pode multiplicar por 100, que é a mesma coisa que 10 ao quadrado. Se você não sabe, eu vou gravar uma horinha aqui sobre técnicas básicas e unidades, tá? Beleza? Depois, vezes o alfa, vezes a variação de temperatura, e o alfa ele deu para nós, né? 1 vezes 10 é menos 5. Olha o alfa aí. Então, cara, essa parte de colocar os dados, ela tem que ser feita com muita calma. Então, por exemplo, às vezes o cara, pô, já sei, já sei o que eu tenho que fazer, já sei a forma que eu vou usar, mas ele acaba vacilando aqui, na conversão, na unidade, tá? Ele está esperto, porque eu vou ter que estar bem esperto. Beleza? Feito isso, lá vai eu, né? Humildemente. 13 igual a, agora vamos lá, hein? Isso aqui fica 4 vezes 10 à quarta, faça devagar, faça devagar, cara. Não precisa se matar fazendo aí rápido. Ó, bota todo mundo em notação. Bonitinho. Bom, então aqui ficou como o Tiagão ficou 13. Vezes 4 vezes 1 dá 4. 10 à quarta vezes 10 é menos 5. Mantém a base que é 10. Somos expoentes porque é uma multiplicação. Então, 4 mais menos 5 dá menos 1. Bem devagar, ó. Estou falando para você que não sabe nada. Beleza? E aí, o 4 vezes 10 a menos 1 fica para a gente 0,4. Delta T passa o 0,4 dividindo. Então, a variação de temperatura que é o que ele quer de fato ficou 13 dividido por 0,4. Tá? Isso aí, se não me engano, dá 32,5. Quem puder fazer essa pequena continha para mim aí, só faz para ver se confere esse pequeno valor, tá? 32,5. Confere aí para nós. Fala comigo aí, não me deixa falando sozinho no final, não, hein? Fala comigo aí, não me deixa falando sozinho no final. Fala comigo, confere aí se valorei isso aí mesmo. Fala comigo aí, fala comigo aí, fala comigo aí. Beleza. Fala comigo aí. Confere isso aí mesmo, maravilha total de Deus. Beleza pura. Beleza, meus queridos? Gente, foi um prazer conversar com vocês essa tarde. Obrigado de coração mesmo pela participação. Espero que vocês fiquem com Deus. Deus abençoe essa caminhada de vocês. Eu sei que às vezes dá vontade de desistir, dá vontade de chutar o balde, mas, cara, o teu sonho é maior do que o teu alcançar. Enquanto o sonho for maior o cansaço, você vai conseguir, você vai alcançar a sua aprovação. Beleza? Tamo junto, família. Não esquece de me adicionar, de me marcar no Instagram. Não esquece, porque eu não vou largar você e você também não vai me largar. Beleza? Tamo junto, família. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Fiquem com Deus. É nóis.